Veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis, no canal Big Omnibus. E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Enfim, a editora Panini lançou o checklist do mês de dezembro em relação aos quadrinhos da DC Comics. Estava rolando uma live agora há pouco e a Panini atualizou o site, já colocou em pré-venda as publicações que anunciou nessa live. Vamos iniciar aqui por Sandman, edição especial de 30 anos, volume 12, que traz aí os Caçadores de Sonhos. A publicação tem o preço de R$ 27,90, preço bem abaixo do costumeiro em relação a essa série Sandman, o especial de 30 anos, mas é porque também contém menos páginas. Temos essa edição especial do Batman, Noites em Gotham, volume 1, preço de R$ 31,90, compilando a minissérie Gotham Knights 1 a 8. Será que tem tudo isso de edição? Vamos ver quantas páginas. 144 páginas. Talvez seja metade da publicação que está com volume 1, então deve ter um volume 2. Bom, mas enfim. Material que conta com Christopher Priest, Larry Hama, Mark Russell, entre outros. Alguém sabe dizer se esse material aqui vale a pena ou não vale? Coloca aí nos comentários. Sonhar Horas de Vigília, volume 2, publicação aí das histórias mais recentes de Sandman Apresenta, preço de R$ 27,90. Eu estou colecionando essa série aqui, todas as séries, na verdade, de Sandman Apresenta, Sonhar, Lúcifer, entre outras. Fábulas de Edição de Luxo, volume 8, material que é um espetáculo, uma das melhores publicações do selo vértigo de todos os tempos. Temos aqui a compilação das edições 60 a 69. O problema é o preço, né? R$ 84,90. Material que tem Bill Willingham nos roteiros e Mark Buckingham na arte da publicação. 232 páginas, material em capa dura. A Panini já havia lançado Fábulas em capa cartonada e agora está lançando nessa edição de luxo. Esse material, galera, vale a pena, seja comprando essa edição de luxo, seja comprando a publicação em capa cartonada. Obviamente, se você for comprar essa publicação, aguarde aí um bom desconto. Vamos descer aqui para ver mais publicações. Swift Tooth, edição de luxo, volume 3. Um ótimo momento para a Panini lançar, obviamente, aproveitando aí o hype da série de TV. Escrita por Jeff Lemire, que também faz a arte da publicação. Essa edição é a última de Swift Tooth, compilando as edições 26 a 40. R$ 132,90, material em capa dura, que contém 368 páginas. Vamos aqui para outros materiais anunciados nessa live. Hellblazer Especial, volume 3, Chess, que é basicamente o amigo taxista aí do John Constantini. É uma minissérie em cinco partes, a capa aqui parece ser do Glenn Fabry, né? Material que tem o preço de R$ 22,90, 120 páginas, capa cartão, de Goran Suzuka e Simon Oliver. Simon Oliver é o roteirista da publicação. Superman Esmaga a Clã, da série DC Teens, com o preço de R$ 32,90, material de Jimmy Nguyen Young. Ele que já ganhou o prêmio Eisner com o chinês americano. Ele também foi roteirista do Superman Chinês, da DC Comics. Publicação que tem 240 páginas, material com capa cartão. Não só o Superman devia esmagar a Clã, mas qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso. Arlequina e as Aves de Rapina, material que compila a minissérie em quatro partes, lançada em 2020, muito provavelmente por conta do filme, né? Preço de R$ 52,90, deve ser capa dura, com certeza capa dura. 136 páginas, de Amanda Conor e Jimmy Palmiotti. Esse material não me interessa nem um pouco. Vamos aqui descendo. Bosque Profundo, material da série Hill House, né? Do Joey Hill, filho do Stephen King, só publicações de terror. Compilando a minissérie em seis partes, preço de R$ 62,90. R$ 160,60, material em capa dura. Precinho aí puxado, né? Autores Carmen Maria Machado e Dani. Autoras brasileiras, portuguesas, me expliquem isso daí. Injustiça vs Mestres do Universo. Publicação que eu tenho interesse em comprar, mas, porra, precisava ser em capa dura. Já pelo preço a gente já sabe, né? R$ 57,90, a minissérie aí em seis partes. Eu gosto de ver crossovers, assim, envolvendo personagens de universos diferentes. Mas aí só com um cupom de desconto, uma promoção realmente bacana. Mas é, falei, ó. Material em capa dura, 144 páginas, de Fred Williams II e Tim Silley. Vamos aqui para mais materiais. Estranhas Aventuras Vol. 2, material aí de Tom King. Uma publicação que, felizmente, saiu em capa cartão. Traz aí o final da série Estranhas Aventuras, compilando as edições 7 a 12. Preço de R$ 44,90, 192 páginas em capa cartão. Tem a arte do Mitch Gerardes. Ele que foi parceiro do Tom King em Xerife da Babilônia e desenha muito. Lanterna Verde A Busca. Série DC Deluxe. Compila as edições de Green Lantern Corps 20 a 32. Galera, eu não estou lembrando direito. Depois que eu leio a sinopse aqui, quem sabe eu me entere melhor sobre esse encadernado. Porque eu achei que já tinha sido lançado tudo aí do Lanterna Verde e do Jeff Jones. Vamos, olha só, Dan Giorgia, Jeff Jones, Mike McConaughey, Patrick Gleason, Peter Tomasi, entre outros. 256 páginas, material em capa dura. Depois eu vou olhar com mais atenção aqui, galera, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou precisar só ler essa sinopse para vocês, né? Vamos aqui descendo. Olha só, galera, Batman Preto e Branco Nova Série e a outra edição que talvez seja o melhor anúncio feito do checklist do mês de dezembro em relação a DC Comics. Batman Preto e Branco Nova Série, preço de R$ 129,90. Trazendo aí a minissérie em seis partes, publicada em 2020. Antologia vencedora do Eisner Awards. Eu particularmente não acho grandes coisas nessa série Batman Preto e Branco aí. Mas tem gente que adora. Capa cartão. Não, isso aqui é capa cartão. Eu duvido que seja capa cartão. Isso aqui é capa dura. 312 páginas. Andy Curbert, James Stine, um quarto. Paul Gini, Trey de Moore. Várias artistas renomados escrevendo histórias curtas aí ou desenhando do Homem Morcego. Eu particularmente passo essas publicações aí. E finalizando, galera, com certeza esse aqui é o melhor anúncio. Muito pedido pelos leitores. Eu tenho os três volumes importados dessa série Omnibus do Flash do Jeff Jones. Que, sem dúvida, é um dos melhores runs de todos os tempos aí do maior velocista da DC Comics. Essa edição compila de flashes 164 a 191. E mais aí diversos especiais, minisséries atreladas a esse run do Jeff Jones. Que reforço. É muito bom. E essa capa aqui também é sensacional do Brian Bolland. Vamos descer aqui para mais detalhes, galera. Arte é do Scott Collins, tá? Ele que é o artista regular da série. Enquanto o Jeff Jones escreve. 848 páginas. Material em capa dura. Galera, realmente uma publicação que vale a pena vocês terem na coleção. A não ser que você corra atrás da publicação da Liga da Justiça, né? Aquela mensal da Panini que saiam as histórias... Onde saiam as histórias aí do Flash. Bom, galera, basicamente é isso daí. Se você for fazer as suas comprinhas, tanto no site da Amazon como no site da Panini, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!